Bom gente, nesse vídeo aqui eu vou estar interessado em estudar como que um imã mantém a magnetização dele mesmo quando ele está com campo externo, ou seja, se eu tenho lá um imã lá, polo norte, polo sul, como é que esse sistema está mantendo a magnetização dele mesmo se eu não tiver um campo magnético externo? O que a gente viu até agora de magnetização é sempre a situação do paramagnetismo em que o sistema está simplesmente reagindo a um campo magnético externo, ou seja, você coloca um campo magnético os spins se alinham e criam uma magnetização, só que quando você tira o campo magnético o sistema se desmagnetiza de novo esse aqui é o que a gente localmente chama de materiais não magnéticos, ou seja, coisas basicamente coisas que não sejam lá um dos poucos metais magnéticos, você vai ter uma situação de paramagnetismo ou seja, você não tem uma magnetização a campo nudo o que eu vou querer estudar aqui nesse vídeo é o chamado ferro magnetismo que é exatamente a situação dos chamados materiais magnéticos ele consegue manter essa magnetização mesmo quando eu estou no campo mas é que se eu tiver um sistema em que os meus spins não interagem, eu sempre vou estar indo nessa situação na verdade a explicação do paramagnetismo é que você está num material em que os spins não interagem muito entre si então aquela aproximação, que eles são independentes, é uma aproximação boa então o que eu vou precisar considerar para explicar o ferromagnetismo vai ser exatamente interações spin-spin e a ideia para estudar isso é, se eu for que eu tenha lá no meu átomo com certo spin macroscópico aqui, S a ideia é que esse spin, como o meu átomo vai ter partículas carregadas nele, ele vai induzir um certo campo magnético em volta dele e esse campo magnético induzido vai interagir com outros spins que estejam na vizinhança dele agora lembrando que a gente viu quando a gente estava estudando os paramagnetos a interação desse tipo de força vai ter uma energia que vai ser menos mi vezes basicamente o spin, escalar o campo magnético em questão e o campo magnético que vai ser gerado vai ser também alguma constante, gama vezes o spin na direção que o spin estiver apontando então você vê que juntando essas duas coisas aqui, você vê que esse spin aqui si, ele vai estar sentindo o campo magnético desse outro spin se você juntar então essas duas coisas, você vê que a energia de interação vai ser uma coisa do tipo menos mi gama si vezes sj, ou seja, colocando aqui o campo magnético que essa partícula estaria sentindo o campo magnético induzido pelos outros spins você vai ter uma interação com uma energia assim então basicamente você vai ter uma hamiltoniana que vai ter a seguinte cara geral vai ter um h, c-j, somatória i, somando sobre todas as partículas e aqui você vai estar sempre do mesmo jeito que lá no drone de Debye em três dimensões você tem uma certa vizinhança de spins que vai estar influenciando esse spin aqui então eu vou assumir uma vizinhança aqui que vai estar relacionada com como é a estrutura cristalina do meu sistema e aqui você vai ter simplesmente si escalar sj agora esse modelo aqui dado por essa hamiltoniana é o chamado modelo de Heisenberg e ele é um modelo um pouquinho complicado ele tem até umas propriedades interessantes e na mesma versão clássica dele se assumir que esses carros aqui são simplesmente vetores que estão dentro de uma certa esfera lá aqui você tem um sx, s, y e um s, z, você teria lá o seu vetor você pode imaginar que você tem essa situação no caso clássico você pode fazer aqui uma estatística clássica dele o que eu vou fazer vai ser olhar na verdade uma simplificação desse modelo já pensando numa coisa quantizada que é o modelo de Heisen e daqui no modelo de Heisen eu vou simplificar esse termo aqui esse termo que você expandir vai ser sx, sjx mais s, y, s, j, y mais s, i, z, s, j, z o que eu vou fazer vai ser só pegar um desses três pedaços o costume é você pegar a coordenada z, mas não vai importar então se você fizer isso, você tem uma ramo etuaniana que vai ter lá menos j, somatória de i indo de 1 até n soma sobre a vizinhança e que você vai ter sigma i, sigma j, onde agora o sigma i e o sigma j eles só podem ser iguais ou mais ou menos 1 ou seja, a simplificação do modelo de Heisen é basicamente se você está assumindo que ou seus dois spins estão perfeitamente alinhados ou eles estão perfeitamente desalinhados essa é uma outra maneira de você pensar para você pensar que isso aqui seria basicamente como se fosse o operador sigma z vai ser útil quando a gente estudar como que esse modelo reage se eu colocar também um campo externo se eu tiver um campo externo você vai ter aqui juntamente a minha ramo etuaniana lá do paramagneto então aqui você poderia imaginar que o b estaria na direção z ou então você poderia imaginar que a única coisa que eu peguei do s já seriam as duas direções alinhadas ou desalinhadas para o campo magnético ou seja, é realmente uma simplificação que ela é meio drástica do modelo de Heisenberg mas ela ainda captura a parte essencial do modelo que é essa emergência do ferromagnetismo eu vou começar considerando a versão unidimensional do modelo para ter uma ideia mais simples e aí essa versão você vai ter basicamente o seguinte você vai estar indo de 1 até n-1 e aí você vai ter sigma i mais 1 ou seja, aqui seria basicamente j sigma 1, sigma 2, sigma 2, sigma 3, sigma 3, sigma 4, etc ele é parecido com aquele exercício que eu passei para vocês em que eu tinha pares que interagiam mas os pares entre si não interagiam mas agora eu liguei a interação entre os pares também esse vai ser o modelo de Heisen em uma dimensão e nesse vídeo eu vou olhar com o campo nulo no próximo vídeo eu vejo o que acontece quando eu ligo o campo magnético o que vai acontecer aqui é que agora você vê que eu não tenho mais uma separação dos meus graus de liberdade ou seja, o sigma 1 vai sempre ter alguma outra coisa multiplicada o sigma 2 vai sempre ter alguma outra coisa multiplicada então os sigma i não são independentes entre si e isso daqui é exatamente a razão pela qual você vai ter a possibilidade de ferromagnetismo se fossem independentes cada espinha está fazendo o que ele quisesse e aí globalmente você não ia ter magnetização então eu preciso mesmo que os meus spins não sejam independentes se eu quiser estar modelando ferromagnetismo o que você pode fazer aqui é um truque parecido com aquilo que eu fiz no modelo de Debye encontrar um novo conjunto de variáveis aonde as coisas realmente são independentes e aí tentar escrever o que está acontecendo no modelo usual através da função de partição obtida dessa maneira o que eu vou fazer aqui é a chamada transformação dual ou também transformação sigma tal uma coisa que vocês vão ver nesses modelos dependentes que a gente vai estudar é que ao contrário do caso independente que você tinha uma receita de bolo para resolver o seu sistema cada modelo dependente tem o seu próprio truque para você resolver é mais ou menos a diferença entre você, por exemplo, resolver uma equação diferencial linear e uma não linear você tem uma receita de bolo para resolver a linear e a não linear você tem que sacar alguma coisa sobre ela para você ter alguma chance de conseguir resolver essa transformação dual é um exemplo desse tipo de truque e a ideia é você definir as seguintes variáveis tal 1 que é igual a sigma 1 tal 2 que é igual a sigma 1 vezes sigma 2 tal 3 que é igual a sigma 2 vezes sigma 3 e assim por diante até tal n que seria sigma n menos 1 sigma n agora o ponto é que eu descrever o meu micro estado em termos dos sigmas ou dos tals dá exatamente os mesmos micro estados porque eu posso tanto ir do sigma dos sigmas para os tals como eu posso fazer o contrário fazendo a seguinte transformação ou seja, você vai ter que sigma 1 é simplesmente tal 1 ok sigma 2 é tal 2 dividido por sigma 1 e eu já obtive quem é o sigma 1 em função dos tals isso aqui seria se fosse voltando as definições seria tal 2 sobre tal 1 o sigma 3 ele vai ser tal 3 sobre sigma 2 eu sei expressar o sigma 2 em termos dos outros tals isso aqui seria simplesmente tal 2 tal 3 sobre tal 1 e esse seria sigma 4 seria tal 4 sobre sigma 3 você poderia colocar o sigma 3 aqui vai ficar cada vez mais complicada a correspondência entre os sigmas e os tals mas o ponto é que você consegue fazer essa correspondência isso é a única coisa que importa os valores possíveis então eu posso ao invés de somar os sigmas eu somo os valores possíveis dos tals e a ideia é que o valor possível para o tal 1 vai ser mais ou menos 1 os valores possíveis para o tal 2 também vai ser mais ou menos 1 os valores possíveis para o tal 3 também vai ser mais ou menos 1 etc até o tal n então o que vai acontecer aqui é que eu posso reescrever essa rametoniana em termos dessas variáveis tal se eu fizer isso eu tenho que h é menos j somatório de i indo de 2 nota que o tal 1 que seria o sigma 1 não aparece na minha rametoniana aqui eu teria basicamente o tal 2 tal 3 até só o tal n então eu teria aqui i igual a 2 até n tal i só que o tal 1 ainda é uma variável ele só não influencia a rametoniana ele não entra na energia então agora eu posso olhar facilmente como é que é a função de partição a partir dessa formulação você vai ter aqui z vai ser igual a função de partição do tal 1 que o tal 1 é diferente e agora todos os outros do 2 até o n eu vou ter as variáveis o tal 2 é independente do tal 3 que é independente do tal 4 do tal 5 e assim por diante então aqui você teria z de tal i o primeiro aqui vai me dar 1 mais 1 você tem o caso em que o tal 1 vale 1 o tal 1 vale menos 1 a influência do tal 1 é sempre zero na energia então vai ser assim de 1 mais 1 ele entra com uma multiplicidade aqui basicamente aqui você vai ter basicamente exponencial de menos beta j que é quando ele é igual a 1 mais exponencial de beta j que é quando o tal é menor a menos 1 isso vai ter n menos 1 termos desses então você tem uma função de partição que vai ser 2 cos hiperbólico de beta j elevado a n menos 1 vezes 2 agora o que eu vou estar realmente interessado é para eu estudar o ferromagnetismo é como que um spin aqui vai estar correlacionado com outro spin se eu conseguir mostrar que esse spin que está apontando para cima está correlacionado com esse daqui significa que esse outro spin está apontando para cima também e eu quero saber como que essa correlação muda à medida que eu me afasto desse spin ou seja, os spins mais próximos estão mais correlacionados os spins mais distâncias estão menos correlacionados eu quero saber como é que isso vai funcionar então o que eu realmente estou interessado é a covariança entre sigma i e sigma i mais n ou seja lembrando que a gente viu lá no começo do curso isso aqui vai ser a seguinte média sigma i com sigma i mais n menos a média de sigma i vezes a média de sigma i mais n agora tem um argumento de simetria que eu posso usar para obter esses caras aqui sem precisar fazer uma conta muito complicada a ideia é que sigma i vai ser igual a zero nota que isso aqui no primeiro momento parece que está dizendo que é uma magnetização que isso é zero eu vou explicar o que está acontecendo aqui um pouco mais de detalhe não vai ser uma magnetização zero exatamente porque você vai ter uma covariança isso aqui acontecia lá no ferro magneto mas a gente também tinha covariança zero ou seja cada um dos spins tinha uma média zero e globalmente eles eram independentes entre si então realmente cada spin estava fazendo a sua própria coisa e globalmente você nunca ia ter uma magnetização diferente de zero e o argumento de simetria é simples se eu pegar o seguinte estado sigma 1 até sigma n ele tem uma série da energia se eu trocar esse estado por menos sigma 1 menos sigma 2 até menos sigma n nota que aqui na minha Hamiltoniana eu vou ter trocado o sinal desse cara e o sinal desse cara isso não muda a energia e logo pelo princípio canônico isso não muda a probabilidade então esses dois caras você vai ter probabilidades iguais mas as contribuições deles então vão se cancelar então quando você for olhar a média isso aqui vai dar zero então esses dois pedaços aqui eles não vão contribuir para a minha covariance eu vou estar interessado no que está acontecendo aqui e agora aqui eu posso usar uma propriedade bacana desses tals que é basicamente o seguinte eu vou estar interessado no que está acontecendo com sigma i vezes sigma i mais n como sigma 1 é mais ou menos 1 sigma 2 é mais ou menos 1 etc todos os sigmas possíveis são só mais ou menos 1 significa que sigma i sigma j ao quadrado é sempre igual a 1 independente de qual seja o j então eu posso escrever isso aqui como sendo sigma i e vou multiplicar por 1 aqui sigma i mais 1 vezes sigma i mais 1 multiplicar por 1 de novo sigma i mais 2 vezes sigma i mais 2 etc até eu chegar aqui no final eu vou estar multiplicando por sigma i mais n menos 1 que é que você teria outro sigma i n menos 1 vezes sigma i mais n e o ponto agora é reorganizar isso daqui porque agora isso daqui é tal i mais 1 isso daqui é tal i mais 2 vezes e você continuaria até chegar nesse último que seria tal i mais n ou seja a média de sigma i vezes sigma i mais n é a média de tal i mais 1 vezes tal i mais 2 até tal i mais n mas agora os taus eles são independentes entre si então isso daqui é simplesmente média de tal i mais 1 vezes média de tal i mais 2 vezes até a média de tal i mais n e agora finalmente eles entram todos do mesmo jeito na minha rama tonelada a menos que eu esteja falando do tal 1 mas nós como eu sempre começo no i mais 1 e o meu i é pelo menos 1 então o tal i nunca aparece então nunca vou ter um tal 1 nenhuma dessas contas então isso daqui vai ser basicamente essencialmente a média do tal 2 você pode escolher qualquer um deles e você vai ter n termos aqui então vai estar elevado a n finalmente agora eu posso estudar essa média de tal 2 olhando como deveria ser a distribuição marginal para ele então é como se eu tivesse só o tal 1 só o tal 2 então você vai ter uma distribuição para o tal 2 que vai ser basicamente a distribuição do tal 2 vai ser igual a exponencial de beta j sobre a função de partição do tal 2 e a probabilidade do tal 2 ser igual a 1 vai ser a exponencial de menos beta j sobre a função de partição do tal 2 essa função de partição é simplesmente constante de normalização vai dar duas vezes a média por cento de partição do tal 2 por cento de partição e agora tomando eu acertei o sinal sem intertacional sem intertacional simplesmente tomando aqui a gente vai ter o seguinte na verdade eu esqueci aqui do menos que deveria ter no beta no princípio canônico então aqui seria a probabilidade por 1 essa aqui é a probabilidade por 2 então a média do tal 2 se você fizer a conta vai dar basicamente tangente hiperbólica de beta j então a gente vai ter o seguinte covariança entre sigma i e sigma i mais n igual tangente hiperbólica de beta j elevado a n então agora vamos interpretar o que isso daqui está me dizendo aqui na situação que o n é maior que zero para aquele argumento que os taus fazer sentido vamos interpretar o que está acontecendo aqui a tangente hiperbólica ela é sempre menor do que 1 em módulo e eu vou estar numa situação que o beta vezes o j é maior do que zero essa aqui seria uma situação realmente ferro magnética em que você tem uma energia menor se os spins estão alinhados se eu colocar isso aqui menor do que zero seria uma situação que o j é negativo se tem um outro fenômeno que é o anti-ferromagnetismo que existe só em algumas situações especiais que aí você tem uma os spins estarem alinhados energeticamente é pior ou seja se tem uma energia maior se estarem alinhados então se eu fizer um gráfico disso daqui você vai ter uma coisa assim se eu tenho aqui a tangente hiperbólica de beta j elevado a n aqui você teria n igual a zero igual a 1 igual a 2 3 4 5 etc ou seja a correlação vai caindo ela está lá ou seja os spins realmente não são independentes mas ela vai caindo com a distância e é interessante saber uma distância que se aqui de você tem uma certa 1 porque a sua covariança seria abaixo de 1 meio isso aqui isso aqui te dá mais ou menos uma ideia de em quais distâncias os meus spins estão relacionados ou seja isso aqui é o chamado comprimento de correlação e ele vai por causa disso de ser essa ideia de em quais distâncias esses spins estão relacionados ele vai me dar uma noção de qual é o tamanho de domínios magnéticos nesse meu sistema você pode imaginar que você tem aqui uma certa ainda imaginando um sistema bidimensional por exemplo você tem aqui um certo spin que está para cima e eu tenho um certo comprimento de correlação xi aqui você poderia imaginar que você tem um círculo aqui com um raio xi em torno desse mais ou menos dentro desse círculo eu tenho em todo mundo um sinal mais aqui você poderia ter um outro cara que é menos em torno de mais ou menos o mesmo comprimento você teria um certo domínio que seria menos aqui você poderia ter um outro mais e assim por diante e aqui entre eles você teria situações onde esses domínios estariam competindo então aí você não teria nenhum predomínio de mais ou menos dentro dessas regiões intermediárias aqui você poderia dizer que você teria efetivamente uma magnetização nula então o que eu quero para ter uma magnetização global é que o xi vá para o infinito quando n vá para o infinito quando o meu sistema fica arbitrariamente grande eu quero que o meu comprimento de correlação seja arbitrariamente grande tirando daqui eu posso olhar que o meu comprimento de correlação vai ser igual essa conta é mais ou menos fácil de fazer vai ser proporcional a 1 sobre o logaritmo natural da contingente hiperbólica de beta j e o que vai acontecer aqui é que isso aqui é meio complicado de interpretar mas o ponto é se beta j for muito grande isso aqui você pode olhar o comportamento assintótico o xi vai dar aproximadamente exponencial de 2 beta j que é exponencial de 2 j sobre kbt então se eu olhar isso daqui em termos de uma temperatura como é que fica o meu xi você vai ter uma coisa assim e o ponto é que isso daqui é independente de n ou seja então aparentemente a única situação onde eu vou realmente ter ferromagnetismo é o zero absoluto ou seja com t igual a zero agora no próximo vídeo eu vou estudar esse modelo com um campo diferente de zero mostrar uma outra técnica um pouquinho mais avançada pra resolver esse sistema porque essa transformação de dualidade não vai mais funcionar lá os seus tals agora vão ser correlacionados se você fizer a transformação com um campo diferente de zero então o que eu vou fazer vai ser uma outra técnica que na verdade vai ser um pouquinho mais generalizada e essa técnica quando você generaliza você consegue resolver o modelo de diesel em duas dimensões que eu não vou fazer porque é extremamente complicado e a gente vai chegar à conclusão que esse modelo ele não consegue entre aspas explicar o ferromagnetismo porque você precisa estar no zero absoluto pra ter ferromagnetismo e na verdade vai ter uma outra coisa por trás na verdade o problema que eu estou tentando resolver em uma dimensão em uma dimensão eu não tenho ferromagnetismo o que eu estou tentando fazer o que eu estou tentando para parar